Presidente, como o regimento interno da Câmara foi citado na tribuna por questão de ordem, eu gostaria de fazer aqui uma fala do próprio regimento interno. No artigo 8º, ele trata das sessões legislativas extraordinárias, só para tranquilizar os nobres vereadores, que diz o seguinte, a Câmara reuniu-se-á em sessão extraordinária em caso de urgência ou de interesse público relevante por convocação do prefeito, da presidente da Câmara, por sua iniciativa ou ao requerimento de maioria absoluta do membro da Casa. As sessões legislativas extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de dois dias e nelas não se tratará de assunto estranho a convocação. A presidente da Câmara Municipal dará ciência da convocação aos vereadores por meio de comunicação pessoal ou escrita. Só para dizer, presidente, e parabenizar a vossa excelência, todo o rito que a senhora fez ontem e hoje foi perfeitamente correto. Que isso fique registrado em ata. Um dente desse regimento interno não foi rasgado. Que isso fique registrado em ata. A senhora fez a convocação, cumpriu os prazos para a realização da primeira e da segunda sessão, das votações. O rito, quem decide em comum acordo com os vereadores, é vossa excelência. Então, que fique registrado em ata. Eu participei da sessão extraordinária convocada pela mesa diretora nos termos regimentais, obedecendo todos os ritos determinados pela senhora e publicados no diário oficial. Presidente, a senhora usou de total responsabilidade na condução desses dois dias de sessão extraordinária. Que isso fique registrado em ata. Obrigado, presidente.